E aí galera, beleza? Bem-vindos aí. Deixa eu ver o que tem aqui. Como é que vocês estão? Tudo bem? E aí galera do Facebook? E aí galera do Instagram? Como é que estamos? Assistindo o joguinho? Bem, a nossa conversa hoje é sobre Tabata. É um dos modelos de treino mais famosos que existe. Eu nem sei que horas são, eu só comecei. Vamos ver se já são 10h30 aqui pra não sacanear. Então vou esperar mais um pouquinho. Fala aí, caro. Nossa, orishiminá. Que massa. Oi, oi, Ari. Beleza? Bem, tem uma galera que tá assistindo o jogo do Grêmio. Nem sei contra quem que o Grêmio tá jogando. Mas faz parte da brincadeira. Hoje tô com a camiseta do Instituto Australiano do Esporte. Eu tive a oportunidade de visitar o Instituto em 2012. Um lugar muito legal. Eu sugiro quem tiver a oportunidade de ir. Que dê uma passada ali. Porque dá pra ver a estrutura de país de primeiro mundo. Quanto a ambientes para a prescrição do exercício físico com objetivo competitivo. A nossa conversa hoje é de duração moderada. Não é muito longa. Porque eu tenho uma videoaula no Vimeo. Especificamente sobre o método Tabata. Então a ideia é que a gente troque umas conversas agora. E que quem tiver interesse em continuar. O gelinho pra vocês. Quem nunca viu. Ele tem olhos de duas cores, inclusive. Um azul e um verde. Bom, se a conexão ficar ruim, eu volto a abrir a porta. Vamos falar então sobre Tabata? Bom, pra conversar sobre o método Tabata. Primeiro, a situação que a gente precisa compreender. É que o treino intervalado de alta intensidade. Tem quatro modelos diferentes de esforço. Gostaria de lembrar que no dia 12 de novembro. Eu vou estar em Belém, no Pará. Ministrando um curso sobre HIIT. Então se você conhece alguém de lá. Que tenha interesse. Por gentileza, avise a pessoa. Dia 2 do 12 em Fortaleza. E dia 3 do 12 no Rio de Janeiro. Ok? Quando a gente fala de Tabata. Eu gostaria de lembrar que eu tenho um video no Vimeo. Especificamente sobre esse assunto. Então, a ideia é a gente começar a conversa. Quem tiver interesse de se aprofundar. Quem invista na formação aí. O vídeo é super barato. Tem uma duração bem longa. Inclusive, dá pra aprender muito. Sobre vários aspectos diferentes. A gente ouve muito falar sobre Tabata. Mas a maior parte das pessoas, eu tenho certeza. Não tem a menor ideia do que tá fazendo. A menor ideia. Infelizmente. Bem, quando a gente fala de treino intervalado de alta intensidade. Temos, portanto, quatro diferentes grupos de treino intervalado de alta intensidade. A gente tem os intervalados. São chamados de intervalados curtos. Nós temos os intervalados longos. Temos os sprints intermitentes. E temos os sprints repetidos. Ok? São quatro grandes grupos de treino intervalado de alta intensidade. Cada um com uma característica. Cada um com um objetivo distinto. Cada um com uma forma de estruturação do sistema de treino. E o vulgo Tabata, na minha concepção, tá dentro do modelo de sprints repetidos. Beleza? Repetive Sprint Training. Bem, o primeiro artigo que foi publicado sobre o modelo de treino do Izumi Tabata é o artigo de... Vocês viram, pra quem acompanhou o que eu escrevi previamente, é o artigo da Medicine Science Sports and Exercise de 1996, ok? Esse é o primeiro artigo publicado. Aí, depois desse artigo da Medicine Science, foi publicado um outro estudo do mesmo Izumi Tabata em 97. Bom, da onde é que surgiu a ideia de organizar esse sistema de treino que a gente já vai falar na sequência? O Izumi Tabata observou que um técnico de patinação de velocidade japonês realizava treinos de sprints com seus atletas. E de sprints repetidos. Como que era esse modelo de sprints? As pessoas trabalhavam com esforços de 20 segundos e paravam 10 segundos. Então, alinhava as pessoas na pista e ao comando, o indivíduo faz um sprint de 20 e descansa 10 segundos. A partir dessa situação muito genérica que o Tabata observou, que conseguia melhorar a aptidão física desses atletas de modo empírico, não sistematizado, ele delineou o primeiro estudo na década de 90 e 96. Tem mais de 10 anos, mais de 20 anos, na verdade. E para esse estudo inicial, então, tem uma situação muito curiosa. O Izumi Tabata recrutou dois grupos de alunos de educação física. A primeira informação importante de saber, esses alunos não eram de uma população única e não compunham uma única amostra, que foi aleatorizada em dois grupos. O Tabata fez um experimento com um grupo primeiro, terminou, e depois começou com outro grupo e terminou. Ou seja, do ponto de vista metodológico, esse tipo de delineamento hoje não entra em absolutamente nenhuma revista científica. Mas foi publicado em uma das melhores revistas da área, provavelmente por causa do protagonismo do Izumi Tabata na época do delineamento desse estudo, beleza? O que que ele fez? Ele recrutou estudantes de educação física, então, pessoas da educação física foram recrutadas. Essas, esses estudantes de educação física, eles tinham próximo de 23 anos de idade. E, além desta idade, o VO2 desses indivíduos, o VO2 máximo desses indivíduos aí, era próximo de 48, 52 ml, ml, ai, errei o 2 aqui, ml por quilograma por minuto. Tem gente que nem sabe o que eu estou falando aqui, e depois se tiver dúvida me pergunta. Então, ele recrutou esse grupo de estudantes de educação física, e esses estudantes de educação física, eles foram expostos a 6 semanas de treino, ok? Como eu já disse anteriormente, não era uma única amostra da qual foram aleatorizados em dois grupos, ok? São dois grupos não paralelos, um viés fortíssimo de pesquisa. Pois bem, então, no experimento 1, ok? No experimento 1, os jovens recrutados deveriam se exercitar 5 vezes por semana. Além de fazer 5 vezes por semana, todos fizeram 6 semanas de treino. Além de eles treinarem 5 vezes por semana, eles deveriam se exercitar nas sessões durante 60 minutos, 1 hora por treino, estes 60 minutos, os indivíduos deveriam girar a 70 RPM e com uma intensidade próxima a 70% do VO2 máximo, ok? Então, esse é o primeiro grupo que treinava. Eles treinavam 5 vezes por semana, 60 minutos, 70 RPM a 70% do VO2 máximo. O outro grupo, no experimento 2, ok? No experimento 2, também se exercitou por 6 semanas de treino. E esse grupo do experimento 2, detalhe importante, também treinou 5 vezes por semana. Ou seja, para conseguir os benefícios que eu estou falando que haverá aqui, considerem que as pessoas se exercitaram de segunda a sexta. Só que, nesta prescrição de segunda a sexta, as pessoas faziam 4 vezes por semana de HIIT, e eu vou explicar qual é o HIIT, obviamente, mais uma vez por semana de 30 minutos a 70% do VO2. mais meio HIIT. E aí, daqui a pouco eu explico o que é meio HIIT, ok? Então, o experimento que o Izumi Tabata conduziu, ele tinha dois grupos não paralelos, não aleatorizados. Um desses grupos fazia 5 vezes por semana de 1 hora de contínuo, moderado a 70 RPM. E o outro grupo fazia 5 vezes por semana, sendo 4 vezes de HIIT, mais uma vez, de 30 minutos a 70% do VO2, mais meio HIIT. O que era este tal de Tabata? Então, eu vou apagar aqui, ó. O que era o treino que esses sujeitos faziam, que ficou conhecido como Tabata? Primeiro elemento. O treino era feito na bicicleta. Era feito em bike, ok? Ou seja, não existe Tabata de polichinelo, escadinha de agilidade, burpe. Dê o nome que você quiser, ok? Mas no artigo original, o esforço é feito em bicicleta. Além de ser feito em bicicleta, É importante saber que, teoricamente, a intensidade do esforço era de 170% da intensidade associada ao VO2 máximo. Vamos fazer... Pra quem não tá muito acostumado com vatagem, Eu vou usar o exemplo da esteira, Mas não foi feito na esteira, ok? Foi feito na bicicleta. Imagina o seguinte, Eu coloco você em cima da esteira, Você começa a correr a 8 km por hora, A cada minuto eu aumento 1 km por hora. Então você vai lá e faz 8 km por hora, 9 km por hora, 10 km por hora, 11, 12... Eu tô procurando uma calculadora aqui, Mas eu não achei. Achei. É 11, 12... Então você chega a 14 km por hora, ok? Em 14 km por hora, Você completa esse estágio de 1 minuto E desiste ao final do estágio de 1 minuto. Ou seja, a tua intensidade associada ao VO2 máximo Foi de 14 km por hora. Então a gente faz 14 vezes 1.7, E aí, A tua velocidade de treino É 14 vezes 1,7, Que dá 24 km por hora. A lógica que é feita nesse modelo, No nosso cotidiano, É com vatagem. Então a pessoa começa o teste Com 150 watts, Aumenta a 50 ou 25 watts A cada minuto. E aí eu tenho a vatagem máxima. Multiplico essa vatagem máxima Por 1.7 E tenho 170% Da intensidade associada. Um valor extremamente, Extremamente alto. Muito pesado. Bem, vamos seguir. Esse modelo de esforço Era feito A mais de 85 RPM. Ou seja, Não está escrito em nenhum lugar No artigo original do Izumi Tabata Que a pessoa tem que pedalar o mais rápido que pode Ou fazer o mais veloz que consegue. A única indicação que existe é que Quando a pessoa atingisse menos De 85 RPM, O treino era interrompido. Ou seja, Se ela ficasse mantendo 87, 88, 87, 89, 90 RPM, Ia tocando. Com um detalhe, Quando o indivíduo Atingisse 8 Quando o indivíduo atingisse 8 sprints Quando ele atingisse 8 A intensidade Era aumentada Em 11 watts Para que ele, enfim, Continuasse se exercitando. Além disso, Tem um outro elemento Que esse aí todo mundo conhece, né? O período de esforço Era igual A 20 segundos E o período De recuperação Era igual A 10 segundos Ou seja, Por favor, Vocês não podem falar Vocês não podem falar Que estão realizando Tabata Com polichinelo Não dá pra realizar Tabata Fazendo corridinha Na escada de agilidade Não tem como Fazer esse modelo De esforço Eventualmente Corrida estacionária Porque a gente não vai ter Porque a gente não vai ter A sobrecarga externa Necessária Associada Ao planejamento inicial Que havia nesse modelo De treino Ok? Então A gente tem um modelo De esforço Que foi realizado Por seis semanas E sabe Quais foram Os desfechos Que o O Izumitabata Mediu No seu estudo Dois desfechos Exclusivamente Dois desfechos O Izumitabata Mediu Potência aeróbia Vo Dois máximo E o Izumitabata Mediu Capacidade Anaeróbia Ok? O que que ele observou? Que quanto A Quanto ao A potência aeróbia Quanto ao VO2 máximo O grupo Que fez O experimento 1 De modo Contínuo Aumentou A aptidão Aeróbia Igual O grupo Que fez O experimento 2 Ou seja Então para VO2 máximo RIT Aumentou Igual Ao Ao Contínuo Ok? Qual é a diferença? Bem No RIT os caras treinavam Uma hora por dia No contínuo treinavam Quatro minutos Quatro vezes por semana Mais 35 minutos 35 minutos Mais ou menos Um dia por semana Por que? Lembra que um dia Uma vez por semana Fazia 30 minutos A 70% Contínuo Mais Meio HIT Isso ninguém fala Porque Uma vez por semana Eles não tinham que fazer De 7 a 8 sprints E sim Só 4 Mas eles treinavam Todos os dias Nesse sentido Bem Primeira evidência A potência Aeróbia Aumenta Igual Nos dois grupos E a Grande Diferença É que a Capacidade Anaeróbia Aumentou Só em quem Fazia HIT Ok? Não aumentou Em quem Fazia Contínuo Moderado Detalhe No momento Pós intervenção Na sexta semana Não havia Diferença Entre os grupos A única Diferença Que havia Era intragrupo Do Tabata Pré Pro Tabata Pós Seis Semanas Ah Mas Fabrício Eu ouvi dizer Que Tabata Emagrece Isso é mentira É mentira Porque no estudo Original Primeiro No estudo Original Lá de 96 Nem foi Medido Emagrecimento Tem a Descrição Da massa Corporal E da Estatura Mas não Houve Avaliação Pré E pós Intervenção Então Tu não Podes Dizer Que a Partir Destas Evidências Este Modelo De esforço Aqui em Preto Emagrece Porque isso É mentira Isso não Foi Avaliado Nesse Estudo De 1996 Ah Mas Então Mas Será que Emagrece Olha A única Evidência Que tem Mostrado Que fazer Tabata Emagrece É de um Estudo Que obviamente Não usou O modelo Do Tabata Usou um Estímulo Adaptado Que a gente vai Falar mais Pra frente Mas junto Com esse Treino Feito Duas Vezes Por Semana Tinha Mais Uma Vez Por Semana De Musculação Então Aí Aparentemente Tem uma Redução De massa Corporal Mas Os Quatro Estudos Que eu Conheço Com o Modelo Tabata Como é Previsto No modelo Original Ok Porque a Adaptação Tem um Monte Mas E de Acordo Com o Tá planejado Lá No primeiro Estudo Não tem Evidência Que esse Negócio Emagrece Beleza Então Se você Tiver Interesse Agora É a Hora Que você Faz um Print Dessa Tela Porque Eu Vou Avançar Pra Explicar Contribuição Dos Sistemas Energéticos Concentração De Lactato E Frequência Cardíaca Nesse Modelo De Esforço Pra A gente Avaliar Qual É O Desgaste Metabólico Com Esse Tipo De Treino Beleza Então Por Gentileza Se Tiver Afim Faz Um Print Da Tela Fez Se Não Fez Vai Perder Porque Eu Vou Apagar Ok Então Vamos Lá É Bem Existe Uma Discussão Muito Grande Na Literatura Internacional Se É Possível Serem Realizados Oito Sprints A 170 Por Cento Da Intensidade Associada Ao VO2 Máximo Ok Essa Discussão Ela nem Chega Nas Academias Porque A Maior Parte Das Pessoas Não Tem Nem Bicicleta Que Permite Esse Modelo De Esforço Do Izumi Tabata As Pessoas Vão Fazendo Tipo Tabata Ok É Um Enjambre Uma Invencionice Que Parece Com Modelo De Esforço De Oito De Vinte Por Dez Eu Quero Faz Quatro Cinco Seis Vez Óbvio Porque Como não tem A intensidade Associada Com o que Tava planejado Inicialmente O desgaste Não é Igual Eu A garante Se você Colocar 170% Da tua Intensidade Máxima Você Não consegue Fazer Esse Estímulo Duas Vezes Tu não Consegue Fazer Oito Parar Um Pouquinho Fazer Mais Oito É Impossível Beleza Parte das Evidências Do que Eu Estou Falando Decorre De Um Estudo Que A gente Conduziu E O Principal Protagonista Nesse Processo É o Gabriel Protzen Que deve Estar Acompanhando A live Provavelmente O que A gente Fez A gente Colocou Estudantes Universitários De Educação Física Fisicamente Ativos E Ciclistas Para Realizarem Três Tipos De Tabata Tudo Na Bike Do jeito Planejado Inicialmente Qual que era o Grande ponto Esses caras Faziam esforços A 170 Por Cento Esses caras Faziam esforços A 130 Por Cento E Esses caras Faziam esforços A 115 Por Cento Da Intensidade Associada Ao VO2 Máximo Ok Sendo que Esse Daqui Teoricamente Poderia Ser Chamado De Original E Aí A 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 Número De Sprints Olha que massa No treino A 170% Esses sujeitos conseguiam fazer apenas 3 a 4 sprints No treino a 170% Esses indivíduos conseguiam fazer 8 a 9 sprints E no treino a 115%, eles conseguiam fazer de 15 a 17 a 17 sprints Então essa é a primeira variável, é o número de sprints, a gente já pode ver que bem, parece que a 170 sem familiarização não dá pra fazer próximo de 8 sprints Talvez com o tempo seja possível realizar isso Bem, além do número de sprints Qual foi a concentração de lactato que a gente mediu? Os valores de lactato para os 3 grupos eram muito próximos Variavam aí De 12 A 14 minimol Ok? De lactato Além do lactato, mostrando, portanto, uma elevada demanda glicolítica Pra quem não entende nada da educação física Nosso lactato em repouso é menos de 2 No esforço moderado, ele aí é de 3 e pouco Quando você fica ofegante Ele chega próximo de 4, 4,5 E a partir disso ele já é de alta intensidade Então ele bate 4 a 5 vezes O valor da concentração de lactato do que é considerado intenso A aula é sobre Tabata, cara E aí A gente também avaliou o percentual Da frequência cardíaca máxima Nós observamos que esses participantes Ficaram aí próximo de 92, mais ou menos Até perto de 96% Da frequência cardíaca máxima Então variou aí De 92 Até perto de 96% Da frequência cardíaca máxima É... Um outro... Nossa, esse 6 ficou errado, né, meu? Então, esses são os dados que a gente tem Fabrício, será que esse tipo de treino machuca muito? Quando feito na bike A concentração de creatina quinase Ela saiu de valores próximos De 110, 113 Para valores chegando perto de 200 unidades por litro 200 unidades por litro de creatina quinase É quase nada Para vocês terem uma ideia Quadros de rabdomiólise Que são intra-hospitalarmente cuidados A gente passa de 30 mil unidades por litro 70 mil unidades por litro Então, fazer tabata por si Não lesiona muito o músculo Não tem muito extravasamento De creatina quinase Mas sabe o que é mais legal? Eu vou pedir para vocês Se tiverem interesse, dar um print Porque a gente fez O cálculo da contribuição Dos sistemas energéticos E tem informações muito curiosas Então, se você tiver interesse Dá um print nessa tela aí Beleza? Então, vamos falar agora Sobre a contribuição dos sistemas energéticos O quanto aeróbio é esse negócio E o quanto anaeróbio é esse tal de tabata Essa é a nossa... O final da nossa segunda parte da aula de hoje Então, a gente tem uma contribuição aeróbia A gente tem uma contribuição que é lática E a gente tem uma contribuição que é alática São três sistemas que predominantemente ajudam aí no fornecimento de energia O nosso modelo de treino Para 170%, 3 a 4 sprints Ou seja, 2 minutos de esforço Tinha uma contribuição Alática Perto de... Deixa eu me achar aqui na bagaça Perto de 33% O treino a 130% Tinha uma contribuição alática Perto de 22% E o treino a 115% Tinha uma contribuição alática Perto de 12% Quando a gente vai na contribuição lática O treino a 170% Tinha uma participação de 22% O treino a 130% O treino a 130% Bateu próximo de 15% E o treino a 115% Bateu 10% de contribuição lática E aí, quando a gente fala da contribuição aeróbia O treino a 170% Tinha uma contribuição aeróbia Perto de 45% O treino a 130% Tinha uma contribuição aeróbia De... Próximo de 63% E o treino a 115% E o treino a 115% Uma contribuição aeróbia Perto de 78% Ou seja, vocês podem observar que Mesmo fazendo um esforço Em altíssima intensidade De apenas 4 minutos A contribuição aeróbia já é predominante Porém, vale a pena destacar Que quando o esforço era feito A 170% Apenas Um minuto e meio a dois minutos O predomínio É A anaeróbio Beleza? Só que ninguém faz só dois minutos de treino, né? Eu já expliquei em contribuição dos sistemas energéticos Que quando a gente faz sprints sucessivos Eu vou tendo uma maior ativação E uma maior contribuição Que vai proporcionar a predominância Do componente aeróbio Bem Quando a gente fala do modelo do Izumi Tabata Ou do treino Tabata Eu já disse anteriormente Que esse modelo de esforço Não tem suporte científico até o momento Para afirmar que ele emagrece Beleza? Um estímulo de 4 minutos Além disso Outras pessoas também me perguntam Mas Fabrício Qual que é o benefício em fazer esse tipo de treino Como no original Ou como lá no estudo de 1996? Bem, primeiro Tu tens um aumento da potência aeróbia Muito rápido com pouco tempo de treino Além disso Também tem um aumento Na potência Anaeróbia Estatisticamente significante Num teste de Wingate A potência média Treinando apenas 4 minutos por dia É estatisticamente aumentada Então a gente tem Fazendo esse tipo de treino Aumento No VO2 máximo A gente tem Aumento Na potência Média No teste de Wingate Ou seja Um indicador de capacidade Anaeróbia A gente tem Obviamente Obviamente não Porque falar em obviedades É muito complicado, né? Mas existem evidências De que tem Aumento Na quantidade de PGC Um alfa E aí Está associado com Biogênese de mitocôndrias Mas sabe o que é o curioso? Não tem Pelo menos No estudo publicado Até o momento A gente não tem Evidência de aumento Na MTOR Não tem evidência disso A MTOR É uma proteína associada Com Hipertrofia muscular E a gente até o momento Não tem evidência De aumento Na S6 K1 Que é a última Proteína associada Com síntese proteica Também não tem Evidência Até o momento De aumento Deste negócio Pode ser que Novos estudos Mostrem Aumentos disso Mas até o momento Não existe Ok? É Quando a gente fala Nesse modelo Pelo de esforço Né? Oito de vinte por dez O que que desgasta? Né? O que que a gente Depleta? Obviamente que Depleta quase tudo ATP Depleta o monte Fossocretina Depleta o monte E glicogênio Perdão Aqui é Aeróbio Aqui é Lático E a última É A lático Então quem tiver Afim de dar Um print screen É Por gentileza Fica à vontade Aí Pra mandar ver Nesse momento Ótimo Então Tem uma situação Que é Bastante Curiosa É Quando a gente Fala É Do treino Do Izumitabata Ok? É Teve um estudo Que aplicou Dois tipos De treinos Diferentes As pessoas Tinham que fazer Um treino É Contínuo Moderado Ou esse treino Dos infernos Intervalado De alta intensidade Então A galera Fazia O HIIT Como planejado Lá no original Oito séries De vinte Por dez E uma outra Em uma outra Sessão Esses indivíduos Faziam Trinta minutos Trinta minutos Nossa Esse N aqui Tá pegado Faziam Trinta minutos De contínuo Moderado Esses trinta minutos De contínuo Moderado Eram feitos A sessenta e cinco Por cento Do VO2 Então era Feito a Sessenta e cinco Por cento Do VO2 E aí Os autores Avaliaram A quantidade De Glicogênio Em fibras Do tipo Um Então fibra Do tipo Um As fibras Do tipo Um São aquelas Oxidativas Vermelhas De contração Lenta Com o Motoneurônio Mais curto Beleza? E as fibras Do tipo Dois Essas fibras Do tipo Dois Enfim Ao fazer Esse tipo De treino Ou esse tipo De treino O que Que acontece Com o glicogênio Muscular Dessas fibras Um negócio Impressionante Primeiro Quando é Feito O HIIT As fibras Do tipo Um Tem uma Diminuição O glicogênio De 55% E no treino Contínuo Uma diminuição De 42% Ou seja Muita gente Acha que Por fazer HIIT Por ser Glicolítico Esgota As reservas De glicogênio Isso é mentira Ok? Não existe Esgotamento Você vai Entrar em Fadiga Antes De Acabar Com os Seus Estoques De glicogênio Muscular E nas fibras Do tipo Dois Aquelas De contração Rápida Glicolítica Motoneurônio Grande E etc E etc A gente A gente Tem uma Diminuição De 49% Na quantidade De glicogênio E nas fibras Do tipo E as fibras Do tipo Dois No exercício Contínuo Essa diminuição Chega A ser Maior Que 70% Ou seja Nós temos No treino Intervalado De alta Intensidade Depressão De glicogênio Muscular Ok? Só que Essa Depressão De glicogênio Não esgota O teu Estoque Tu não Podes Falar que Não consegue Fazer o Próximo Treino Porque Tá sem Glicogênio Isso é Mentira Tu não Consegues Por outros Motivos Não Caso A quantidade De glicogênio Bem Eu reconheço Obviamente Que fazer O Protocolo Do Izumitabata Como previsto Por ele É Ó Gabriel Acabou de Entrar Acabei de Falar teu Nome Gabriel Ao Fazer O Modelo De treino Do Izumitabata Eu reconheço Que é Bastante Difícil Ter uma Bicicleta Adequada Que tu Possas Colocar A Carga Do jeito Que é Planejada Pelo artigo Original E eu Também Sei que Um monte De gente No cenário Atual Fica Fazendo Uma Série De Ajustes Dessa Relação De esforço Pausa Para Uma Situação Que é Mais Possível No seu Cotidiano Então o cara Joga uma escadinha No chão Coloca o Medicinibol Um kettlebell E depois Um colchonete E aí solta Os alunos 20 segundos De esforço Descansa 10 Trocando Estação 20 De esforço Descansa 10 Trocando Estação Isso não é HIIT Para quem estuda HIIT Ou vê o material Que a literatura Tem produzido Tem claramente Consciência De que isso Não é Treinamento Intervalado De alta Intensidade O que muita Gente fica Chamando de Treinamento Funcional Mas nem de perto É treinamento Intervalado De alta Intensidade Ou Como a gente Chama HIIT Tem uma série De outros Nomes Menos HIIT Um dos estudos E aí agora Eu vou pontuar Um outro Exemplo De estudo Foi conduzido Com uma Adaptação Do treino Intervalado De alta Intensidade Do Izumi Tabata Então antes De eu falar Sobre esse Modelo De esforço Quem tiver Interesse Faz o print Dessa tela Para guardar De recordação Ela está Mostrando Para a gente A depleção De glicogênio Muscular No treino Intervalado De alta Intensidade No treino Contínuo Nas fibras Do tipo 1 e fibras Do tipo 2 Beleza? Então É O que acontece Em 2012 2013 Saiu Até onde eu sei O primeiro artigo Utilizando A relação Temporal Proposta Pelo Izumi Tabata Mas utilizando Exercícios Que são Calistênicos Então Os pesquisadores Recrutaram Um grupo De mulheres Essas mulheres Treinavam Segunda Terça Quinta E sexta Ok? Quatro vezes Na semana Tinha o grupo Que fazia HIIT E tinha o grupo Que fazia o treino Contínuo Moderado O grupo Que fazia o treino Contínuo Moderado Todos os dias Da semana Trabalhava em Esteira Num treino De 30 minutos E este treino De 30 minutos Era A 85% Da frequência Cardíaca Máxima Ok? Então este é o grupo Contínuo Moderado O grupo Intervalado De alta Intensidade Sempre fazia 8 De 20 por 10 Esses 8 De 20 por 10 Eram realizados De modo Ao alt Bem Na segunda Feira Essas pessoas Faziam Um exercício Calistênico Burpee Na terça Feira Faziam Outro Exercício Polichinelo Por exemplo É Era polichinelo Por exemplo Na terça Feira Na quinta Feira Faziam Um outro Alpinista E na sexta Feira Faziam Um outro Que a gente Chama de Squat Entrust Que é Agachamento Com Desenvolvimento Então Segunda Feira Elas faziam 8 De 20 Por 10 Disso Terça Feira 8 De 20 Por 10 Disso Quinta Feira 8 De 20 Por 10 Só Disso E Sexta Feira 8 De 20 Por 10 Só Disso Ok? Então A gente Comparou Um programa De intervenção Que durou 4 semanas Esse programa De intervenção Aqui tinha 4 semanas Com 4 Sessões Semanais Então imagina Um grupo Fazia 4 minutos De treino Aqui O outro Meia hora Um grupo Fazia 4 minutos Aqui O outro Meia hora Um grupo Fazia 4 minutos Aqui O outro Meia hora Há No estudo Vários Desfechos O único Desfecho Que não Existe É o desfecho De Composição Corporal Não se pode Falar Que essas Mulheres Emagreceram Mais ou Menos Ou Se Emagreceram Porque isso Não foi Medido O que foi Medido Basicamente Força Muscular E aptidão Aeróbia Quanto Quanto A força Muscular O grupo Que fazia RIT Teve Aumentos De 20 Até Mais Que 200% Aumentos De 40 Até Maior De 200% Na Força Muscular Aeróbio O contínuo Moderado Neste Estudo Aqui Não Apresentou Melhora E Quanto Ao VO2 Máximo Ambos Ambos Os grupos Aumentaram De 7 A 8% Independentemente Se treinavam 4 minutos Em alta Intensidade Ou 30 minutos De Contínuo Moderado Ok Os ganhos No VO2 Máximo Eram Os mesmos A diferença É que Quem fazia Um intervalado De alta Intensidade Apresentou Maior Ganho De Força E resistência Muscular Realizando Os exercícios Calistênicos O que acontece É Muito Chato Você Fazer 8 séries Disso E ir embora Para casa 8 de 20 por 10 Então A partir Daí As Meninas Que foram Sujeitas Desse Estudo Fizeram A seguinte Sugestão Ó Ao invés De fazer Tudo Do mesmo No mesmo Dia Quem sabe Vocês não Estimulam Que as pessoas Realizem Esse modelo De esforço Alternado Ou seja Eu tenho 8 séries Então Eu tenho A série 1 A série 2 A série 3 E a série 4 Por que a gente Não faz assim Série 1 Polichinelo Série Série 2 Por exemplo Burpee Série 3 Agachamento Com desenvolvimento E série 4 Alpinista Quando A gente Faz 20 Por 10 20 Por 10 20 Por 10 20 Por 10 Eram 4 Vezes Como são 8 Vezes Volta aqui em cima E faz de novo Esse ciclo Então Essa sugestão Foi feita Pelas Participantes Desse estudo Depois Desse estudo Inclusive Eu orientei Um trabalho De conclusão De curso Na verdade Eu orientei Dois trabalhos De conclusão De curso Um deles A gente avaliou O efeito Deste tipo De treino Aqui Na frequência Cardíaca Concentração De creatina Equinase Lactato Percepção De esforço E os valores Não são muito Diferentes De creatina Equinase Do Tabata Que eu falei Anteriormente Tem os valores Um pouco menores De concentração De lactato E de PSE Mas é que É secundário O que importa Saber É que se você Vai realizar Esse tipo De intervenção Uma das sugestões Estudo original Foi feito Com bicicleta 8 de 20 Por 10 A 170% Da intensidade Associada ao VO2 Máximo Outra informação Importante Não houve medida Não houve medida No estudo original De composição corporal E os estudos Que tiveram medida De composição corporal Não observaram Modificações Por fim Você pode fazer 8 de 20 Por 10 Na tua bicicleta Na tua esteira Fazendo escadinha De agilidade Corda naval Pode Mas saiba Mas saiba Que isso é distante Do modelo original Do Izumitabata E Que os ganhos Em VO2 E força e resistência Muscular Decorreram de estudos Nos quais as pessoas Treinavam 4 Ou Mais Vezes Por semana Beleza? Eu gostaria De Agradecer A atenção De vocês Lembrar Que dia 12 Eu estou Em Belém Dia 2 Do 12 Em Fortaleza E dia 3 Do 12 No Rio de Janeiro Todas as atividades Teóricas E práticas Com medidas De frequência Cardíaca Concentração De lactato Percepção De esforço A partir De um modelo Muito prático De aplicação Do conhecimento Científico Beleza? Então Espero que tenham Aproveitado Vou sair Aqui pro ladinho Pra quem tiver Interesse Fazer o print screen Da tela E aí Então Eu me despeço Do pessoal Que está acompanhando De modo online Beleza? Então Quem tiver afim Pode fazer um print Da tela Por fim Gostaria De dizer Que Se você Não se inscreveu No meu canal No Youtube Por favor Clique aqui E se inscreva Porque isso Me ajuda Quanto mais gente Se inscrever No melhor Pra mim Porque mais gente Vai receber Comunicação Mais eu viro Os vídeos Mais as pessoas Assistem E teoricamente Mais gente Tem a oportunidade De aprender Então ó Clica aqui Se você tiver No Youtube Se inscreve Nesse vídeo Beleza? Quem está no Instagram Não adianta Que não tem Clique aqui Beleza? Só quando for Pro Youtube Obrigado pela atenção E até a próxima oportunidade